Olá pessoal, tudo bom? Bom dia pra vocês. Pensei em gravar esse vídeo logo cedo por causa da aceitação do sim aí da Regina Duarte na pasta de Secretaria da Cultura. Vai ser a nova Secretaria de Cultura. Eu vou falar pra você, eu vou parar de ler a DC Comics. Esse ano eu já decidi, mano, porque não precisa de terra paralela nenhuma, tá ligado? Não precisa nem continuar lendo o Aranhaverso, vou parar de ler a Marvel também, porque não tem condições, mano. Eu não sei vocês, já tiveram contato com ela. Eu já tive contato porque eu já passei em várias peças que ela foi assistir, né, pra prestigiar ali os amigos ricos dela. E nessas peças que eu fui assistir, ela foi totalmente arrogante com todo mundo, até com a própria equipe da peça. No interior das peças que a gente foi assistir, ali dentro dos camarins, tudo, ela sempre foi arrogante com todo mundo. Então eu posso dizer de primeiro plano que esse sentido agregador da pasta é mentira, né, porque eu quero ver quem ela vai agregar. E agora sim a gente tá na coisa certa, né, porque estamos num país onde a Secretaria de Cultura é a principal porta-voz da novela, né, mano? A principal educadora do nosso povo. Então, é muito louco. Você, cada dia no país, nós vamos pagar cada vez mais pelo voto, né, que nós não demos, né, porque eu sei que muita gente que me acompanha não deu esse voto, ainda bem. Mas a gente vai pagar esse preço aí, vai viver pagando esse preço de ter isso. O problema é os artistas sérios desse país, né, que vão continuar sem poder tocar sua arte, vão continuar na invisibilidade, né, porque é isso que vai acontecer cada vez que surge uma pessoa dessa e assume um cargo desse. Você tem toda uma invisibilidade do setor, os autores vão continuar invisíveis, o pessoal do cinema vai continuar invisível, do cinema underground, que precisa acontecer, até do cinema oficial aí, que de repente não vai estar alinhado com o ponto de vista ideológico, assim, da rainha da suástica, né? Então, como tá sendo chamado aí nos top trends aí, é surreal, gente. Eu acho que é surreal um setor tão sério, uma questão tão séria pro nosso país, que é a educação, coligada, né, a cultura que é totalmente coligada com a educação, porque não tem como um país falar de educação sem ter o lado cultural totalmente envolvido, as coisas acabam se fundindo. E pra muitos governos, a cultura é só show, né, a cultura é, e é isso que tá acontecendo agora, essa questão da novela, né, pra muito governo é a questão da novela. É a questão do entretenimento, mas cultura não é entretenimento somente, né, de forma nenhuma. A cultura, ela passa por toda uma imersão, né, na alma humana aí, um questionamento, e é claro que com esse tipo de secretaria nós não vamos ter avanço nenhum. Eu acho que é mais um desacelero aí. Eu vi, agora, assisti todos os canais de direita, né, de ultradireita e Jovem Pan e tudo pra ver o ponto de vista dos caras. Claro que depois a gente vai dar aquela vomitada básica ali no banheiro, porque não tem como gravar um vídeo depois que você vê a defesa dos caras, né, uma pessoa de família. Falando que a Regina Duarte é uma pessoa de família, uma pessoa que constituiu família, é uma pessoa que é agregadora do setor dela, né. Aí você fala, agregadora de cultura como, né? Como que uma pessoa dessa pode ser agregadora de cultura se não tem realmente os pés na cultura, né, se vive uma vida totalmente alienante. Tanto que já tá se cogitando esse período de testes aí, que é tipo, tudo que os caras criticavam, né, na esquerda é o que eles estão fazendo agora, período de teste, mano. Então nós viramos o quê? Viramos Enduro, mano. Essa porra é o quê? É Enduro, Dakar? O que é que nós viramos, né? Vamos tirar carta? A pasta da cultura virou... Você tira a carta aí pra dirigir, porque é período de teste? Eu não entendi também. Mas de todo fato, eu acho que a gente tem que estar aí na resistência, né? Por isso que até resolvi gravar esse vídeo logo cedo. Eu acho que cada coisa dessas que acontece deixa a gente também mais forte e deixa a gente sabendo que no final nós estamos lá do certo do trabalho. Que é o trabalho independente, que é o trabalho com as nossas parcerias, né? O trabalho com o público direto, que nem esse trabalho com vocês aí que eu gravo o vídeo. Através da campanha do apoio, através do selo povo, da editora que a gente toca. Através dos selos independentes de rap que existem, dos selos independentes de quadrinhos, né? Dos selos independentes, das editoras independentes. E através das grandes parcerias das editoras oficiais, mas que são editoras que estão aí num momento de unificação pelo país, né? Nós não podemos dizer que somente os selos independentes e as editoras independentes estão nessa luta. Eu acho que é uma luta de todos nós. É uma luta de pequenas gráficas e de grandes gráficas. É uma luta de pequenos selos e grandes selos. É uma luta que a cultura no todo está correndo risco, né? Desde do audiovisual até a parte literária, né? Toda a parte de conteúdo, ela corre risco com o ingresso de uma pessoa dessa na pasta. Mas a gente sabia que não ia ser fácil, né? Só não imaginávamos que ia ser tão bizarro assim, né? Porra, você ter uma pessoa representante da maior oligarquia e do maior patrimônio destruidor desse país aí do audiovisual e representando a pasta de cultura. Mas aí, vamos ver o desenrolar dos próximos episódios e vamos fazer o que a gente sabe fazer melhor, que é resistir e criar conteúdo. Beleza, Rapa? Bom dia pra vocês. Põe seus comentários aí, por favor. Se cadastra no canal. Dá uma divulgada no canal, se você puder, aí, pra gente crescer esse trabalho aí. Beleza? E a gente tá na campanha do Apoia-se aí, que a gente vai estar entregando o Datilógrafo do Gueto, o meu livro novo que eu prometi pro pessoal do Apoia-se aí. Pra quem se cadastrou daquela época que a gente fez aquela campanha, eu vou estar entregando, mandando pelo correio pra vocês logo mais, tá bom? Daqui uns 20 dias, 25 dias, tá saindo da gráfica. E já tá chegando a casa de vocês. Obrigado pela força aí. É nóis.